Onde é que eu tô? Eu vou cair! Eu tô passada, chocada! Me larga, filha da puta! Na barriguinha, na barriguinha! Pra amolecer o cocô, hein? Você vai deixar assim, do jeito que tá? Tô melhor! Pega aí na boca! Tá bomba da pet, pera aí, meu irmão! Toma aí, ó! Com a mansa boi! Tá porra, meu irmão! Rodolfo! 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 Tá morto!